4 diferenças entre jacarés e crocodilos Habitate Crocodilos são capazes de nadar em riachos abertos e até oceanos devido à capacidade de excretar o excesso de sal, enquanto os jacarés tendem a permanecer em pântanos e lagos. Cor e tonalidade Os crocodilos normalmente são verdes claros, marrom ou cinza. Jacarés têm escamas verde escuras ou pretas que lhe permitem se misturar melhor com a lama. Tamanho Um crocodilo adulto tem em média 1 metro a mais que os jacarés, pesando até 1 tonelada, enquanto os jacarés mais pesados estão na faixa de 500 quilos, focinho e mandíbulas. Eis a diferença mais simbólica entre esses dois répteis. O crocodilo tem o focinho triangular, em formato DV, não importa a espécie, todos são assim, enquanto os jacarés têm o focinho arredondado, em formato DU, e muito mais largo que o focinho de um crocodilo. Ao fechar a boca, o jacaré só mostra os dentes do topo, já o crocodilo tem 5 dentes inferiores visíveis.